Olá, eu sou o Henrique e o Rankings de Quinta dessa noite não é um ranking, e sim um vídeo de amor e celebração. Com 10 sugestões de tênis de corrida para dar de presente no dia dos namorados. Esse ano preparei a lista com alguma antecedência para evitar que você tenha que ouvir do seu boy ou da sua gata a frase Amor, você bem que podia ter olhado o canal daquele senhor estiloso, o tênis um minuto. Eu escolhi dois modelos para cada faixa de preço, e começando com R$ 300,00, leve o Azix Gel Excite 10, que com a promoção do pulso e para espuma Flight Foam tornou-se o melhor tênis de entrada da Azix. É muito bom. Uma boa alternativa é o Nike Winflow 10, que é barato e subestimado. Sucesso garantido no presente. Na faixa de R$ 400,00 sugiro o Mizuno Advance RSP, que está muito barato, metade do seu preço original e é bem bom. Apesar de alguns relatos de baixa durabilidade. E para evitar uma conversa do tipo amor, o tênis rasgou em duas semanas. Essa é a consideração que você tem por mim? Pense no Adidas Duram Speed. Com esse não tem erro. No orçamento mais alto de R$ 600,00, recomendo o Mizuno Wave Skyrise 5. Um ótimo e versátil tênis de corrida que cativou meu coração. E vai cativar o dele ou dela também. A opção inovadora é o Adidas Supernova Stride, que eu passei a gostar e pode vir acompanhado da frase amor. Esse é o futuro dos tênis de corrida. Na faixa Faria Limer de R$ 800,00, o Fila Float Maxi 2 Pro é a escolha certa de um super trainer surpreendentemente bom. A alternativa segura é o ótimo ASIC Geo Cumulus 26. E no meio da conversa você pode lançar aquela amor. É a sua cara. Isso é muito fofo. E para quem quer e pode impressionar, caste R$ 1.000 nessa maravilha do New Balance Freshromax 1080 V13, que é um tênis tão bom que ele ou ela vai sempre lembrar de você durante a corrida. O que é ótimo por causa das endorfinas. E a opção Explode Coração é o New Balance Fuel Cell Rebel V4. Com esse aqui você só precisa dizer, amor, você merece muito mais e seu 12 de junho será perfeito. E um feliz dia dos namorados para todo mundo. Outro gol do Flamengo? Outro gol do Flamengo? Outro gol do Flamengo? Outro gol do Flamengo? Outro gol do Flamengo?